Amém, vamos a palavra então, é muito bom estar aqui, bom fazer parte dessa história, o reino do Senhor ele se faz por meio da amizade, o Senhor Jesus quando chamou os seus discípulos ele os chama de amigos e é muito interessante ele mudando essa chave na vida dos seus discípulos que tinham uma relação com a palavra de Deus distante, como servos, alguém que obedece, alguém que está submisso, mas o Senhor ele eleva o patamar dessa relação para a amizade e depois vai nos fazer sermos filhos dele, então é um privilégio estar com vocês, estar com o Livres já há alguns anos, com essa família linda, com todos os projetos, todos os sonhos, tudo aquilo que Deus tem nos dado, é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus irmãos, nós estamos aqui e eu queria dar boas vindas àqueles que estão ouvindo pela internet também, aonde você estiver, quando você estiver, que você receba também a boa palavra do Senhor sobre o seu coração e possa promover transformação na sua vida, em nome de Jesus, amém? eu queria que nós abríssemos a palavra no texto de Mateus, evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 13 no capítulo 13 de Mateus, nós vamos ler um trecho da palavra de Deus, do versículo 10 até o versículo de número 16 são seis, são seis versículos e depois eu queria que você abrisse também em Isaías capítulo 6 pode abrir já aí, deixar marcadinho com papelzinho, com alguma coisa com sua mão Isaías capítulo 6 nós vamos ler do versículo 9 e 10 então diz assim, a palavra de Deus versículo 10, capítulo 13 de Mateus então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? ao que Jesus respondeu porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus mas àqueles isso não é concedido pois ao que tem mais será dado e terá em abundância mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado versículo 13 por isso falo com eles por meio de parábolas porque vendo não veem ouvindo não ouvem nem entendem assim neles se cumpre a profecia de Isaías ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão porque o coração deste povo está endurecido ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos ouçam com os ouvidos entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados bem-aventurados porém são os olhos de vocês porque veem e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo mas não viram e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo mas não ouviram Isaías capítulo 6 verso 9 e 10 é o chamado de Isaías e diz assim a palavra no texto escrito em Isaías então ele disse a partir do verso 9 vá e diga a este povo ouçam ouçam mas sem entender vejam vejam mas sem perceber torne insensível o coração deste povo endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles para que não venham a ver com os olhos ouvir com os ouvidos entender com o coração e se convertam e sejam curados vou ler novamente irmãos por gentileza versículo 9 então ele disse vai diga a este povo ouçam ouçam mas sem entender vejam vejam mas sem perceber torne insensível o coração deste povo endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles para que não venham a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados amém meus irmãos nós estamos falando sobre fundamentos da nossa fé ainda nesse primeiro ano da igreja livres e nessas primeiras mensagens nós temos nos dedicado a falar sobre bases fundamentais e aproveitando essa sequência eu vim falando intercaladamente aos pastores que pregaram aqui nós falamos alguns domingos atrás sobre o sinal de Jonas eu não sei quem esteve conosco mas se você puder assistir depois na sequência o pastor Bernardo falou sobre novas novas lentes para ver uma nova realidade depois nós ouvimos uma mensagem sobre a cruz de Jesus e depois sobre o profeta Jonas que está bastante ligado a esses assuntos que nós estamos falando sobre fundamentos da nossa fé e esse texto que nós lemos hoje de Mateus capítulo 13 ele tem ligação com esse conjunto de ensinos que o Senhor Jesus estava proferindo aqui aos seus discípulos desde o capítulo 12 em algumas situações ele fala do sinal de Jonas logo em seguida ele é pressionado sobre sua mãe e seus irmãos aqui em Mateus e em outros evangelhos a sequência é um pouco diferente mas no capítulo 13 ele começa a contar a história do semeador a parábola do semeador então ele diz que um semeador saiu a semear e espalhando essas sementes e enfim não é o texto aqui do nosso foco mas os discípulos começam a se questionar porque Jesus a partir de então do seu ministério começa a pregar as pessoas por meio de parábolas os discípulos se incomodam com isso dá pra notar uma certa tensão no ar porque eles mesmos não estavam entendendo aquilo que estava acontecendo e então eles perguntam a Jesus em um momento ali de assim de reunião e é interessante o versículo 10 ele diz então se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram veja que há um acesso dos discípulos de Jesus a Jesus Jesus não os impedia de chegar próximo dele é interessante isso e eles também tinham essa liberdade de chegar perto de Jesus eu gosto muito desse texto no sentido de e dessa palavra aproximaram-se a gente só se aproxima de quem a gente tem intimidade não é então é possível notar que os discípulos tinham uma certa intimidade com Jesus Jesus procurava dar aos seus discípulos a liberdade de se achegar de perguntar de questionar e eles perguntam a Jesus dizendo Senhor por que que o Senhor está falando por parábolas por histórias porque as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo alguns textos atrás como nós falamos alguns domingos o Senhor Jesus é questionado pelos fariseus e pelos mestres da lei sobre um sinal eles pediam um sinal Senhor dá-nos um sinal e ele diz nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas e nós entendemos pelas escrituras quando olhamos para Jonas também alguns domingos atrás que este sinal que o Senhor estava falando aqui estava muito ligado a sua palavra a pregação ao ensino do evangelho ao ensino sobre o reino de Deus o Senhor Jesus tinha uma missão muito clara era ensinar inaugurar o reino de Deus na terra e ele fez isso com maestria alguns professores amigos de pedagogia dizem que Jesus usou parábolas para ilustrar o seu ensino e eu digo para vocês que em alguns momentos é verdade isso Jesus usa realmente figuras do cotidiano das pessoas para falar sobre assuntos que elas estão conectadas mas nesse caso aqui Jesus não estava querendo ilustrar um assunto ele estava querendo encobrir mas como assim pastor Daniel você está dizendo que o Senhor Jesus estava querendo encobrir não sou eu que estou dizendo é a própria palavra de Deus que está dizendo para que somente aqueles que estivessem próximos de Jesus pudessem receber a essência daquele ensino tanto é que ele contou a parábola para as multidões mas a explicação da parábola do semeador está alguns versos para frente você vai encontrar isso ali no verso de número 18 logo em seguida dos nossos últimos dois versos eu li até o 16 o verso 17 eu também li e no verso 18 Jesus começa então explicar aos seus discípulos essa parábola preste atenção esse texto que nós estamos estudando ele tem duas partes eu dividi esse texto em duas partes para a gente entender melhor a primeira parte vai ali dos versículos 10 até o versículo 14 e Jesus explica o porquê ele fala aqui por parábolas e o porquê ele diz assim a vocês a vocês quem meus irmãos aos discípulos aqueles que haviam perguntado a Jesus sobre aquilo a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus mas a aqueles isso não é concedido é bem é bem interessante a primeira parte eu dei o nome de a proximidade com Jesus eu estou falando tudo isso irmãos porque eu tenho visto que ao longo da história da igreja principalmente da igreja moderna e da igreja pós-moderna nós vimos perdendo alguns valores importantes do evangelho e a perda desses valores tem nos levado a uma a uma mornidão espiritual a um lugar de de nenhuma decisão a um lugar de de que a igreja hoje já não é considerada um lugar de diferença um lugar de transformação porque nós vimos perdendo alguns desses valores e eu encontrei um desses valores aqui e eu considero esse um valor perdido pela igreja e eu vou dizer ao longo daqui do nosso estudo aqui da nossa preleção qual é esse valor mas o assunto principal aqui é o entendimento das palavras de Jesus Jesus queria implantar o reino de Deus e ele estava se negando a revelar este tesouro a qualquer pessoa isto está claro nesse texto irmãos por quê? porque havia uma distinção muito clara entre dois públicos aqui a multidão que seguia Jesus por causa dos seus milagres por causa das curas dos pães e peixes por causa dos movimentos por causa da esperança que havia no coração deles de que Jesus seria um grande revolucionário que ia derrotar os romanos ia promover uma reforma política ideológica e esses foram se decepcionando se decepcionando porque Jesus estava trazendo uma nova proposta o reino dos céus é chegado e ele diz ele diz sobre esse reino aos seus discípulos os seus discípulos mesmo nós estudamos nas homes essa semana aqueles que estão aí estudando sobre vocação a parte um ou dois né é vimos a Pedro negando a Jesus ali na crucificação os próprios discípulos que andaram perto de Jesus tiveram algumas dúvidas porque eles também deixaram de lado esse princípio esse tesouro perdido que é o tesouro de Marta é o tesouro de estar aos pés de Jesus próximo dele ouvindo as suas palavras o próprio Senhor na situação de Marta e Maria ele diz esta aqui é a melhor parte nós vivemos em um mundo de resultados meus irmãos você é cobrado assim como eu a produzir é metas de venda é metas de ligações é metas de produto é meta de resultado então nos dias de hoje o acelero as tarefas e a realização de coisas é mais importante do que talvez parar então algo que seja aparentemente espiritual talvez não tenha tanto valor e hoje não tem nenhum valor na nossa cultura eu posso dizer assim o que você vai eu tenho tanta coisa para fazer você quer que eu paro para falar com Deus e ouvir a sua palavra não não tenho tempo eu não tenho tempo para fazer isso eu não tenho tempo para estar assim Marta a irmã de Maria perdão o tesouro de Maria eu errei aqui é o tesouro de Maria Marta a irmã de Maria ela reclamou com Maria que ela estava aos pés de Jesus ela disse Marta ô ô Jesus avisa aí para Marta que eu estou para Maria que eu estou precisando de ajuda aqui tem um monte de feijão aqui para alimentar os seus discípulos aí tem um monte de coisa para fazer mas ela está aí ouvindo os seus ensinos está próxima aos seus pés nós não valorizamos por exemplo a oração irmão se a gente faz uma convocação aqui para uma festa um churrasco vem um monte de gente a gente fala vamos orar gente vem dois, três né irmão é assim tem sido assim nos últimos anos tem sido assim não foi sempre assim mas nós perdemos algo no meio do caminho nós perdemos isso aqui o nosso coração se tornou insensível o nosso coração se tornou endurecido e eu queria muito entender o porquê que nós perdemos esse esse tesouro da da devoção é sobre isso que eu gostaria de falar hoje é sobre isso que eu gostaria que nós encontremos no nosso dia a dia é o tesouro de vivermos uma vida de devoção aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra e eu queria mostrar para vocês o porquê isso acontece e tentar entender e nos dar um caminho para que nós retomemos o caminho da devoção devoção diária é um fundamento da nossa fé orarmos e termos contato com a palavra de Deus diariamente é um pilar da nossa fé e no versículo 10 então Jesus diz aos discípulos que se aproximaram dele veja é requisito meus irmãos para conhecer os mistérios de Deus é requisito nós nos aproximarmos de Jesus você não pode conhecer os mistérios do reino de Deus estando distante de Jesus por isso que o afastamento da comunhão ele é ruim porque o Senhor Jesus ele veio em carne ele encarnou o verbo se fez carne e habitou entre nós e aqueles apóstolos viram nós não vimos Jesus fisicamente amém alguém já viu Jesus fisicamente aqui não eu acho que não a gente pode ter visto tivemos sonhos visões mas fisicamente eu acho que nós não tivemos essa experiência a não ser os apóstolos eles viram Jesus fisicamente por isso tiveram o nome de apóstolos aqueles que viram o Senhor fisicamente portanto o que que nós vemos hoje há duas principais manifestações de Jesus nos dias de hoje em que nós podemos ver a Jesus de fato a primeira delas é a escritura Jesus é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós e tudo que se dá a conhecer de Jesus está escrito neste livro chamado Bíblia que reúne um conjunto de 69 livros divididos em Antigo Testamento ou Antigo ou Velho Testamento e Novo Testamento Jesus é a Palavra de Deus em Jesus habita toda a plenitude de Deus como nós temos aprendido e é por meio da Palavra de Deus que nós podemos conhecer a Jesus portanto nos dias de hoje quando nós nos aproximamos da Palavra de Deus nós estamos nos aproximando do próprio Jesus e o que está em jogo nessa história que nós lemos é a própria Palavra de Deus portanto os mistérios são para aqueles que se aproximam guarde isso a proximidade define determina a revelação quanto quanto mais próximo eu estiver da Palavra de Deus significa que mais próximo eu estou de Jesus do caráter de Jesus da pessoa de Jesus o que se dá para conhecer de Jesus está escrito neste livro e nós temos este livro em inúmeras versões mas eu não gosto de ler existe um audiobook da Bíblia você pode ouvir você pode ver não há desculpas para buscarmos a Jesus mas não há Jesus distante da Palavra dele Jesus é a própria Palavra no versículo 12 versículos 11 e 12 é interessante que aqui possivelmente existe um provérbio se você abrir lá depois não está tempo agora mas provérbio 9 e 9 diz assim diz mais ou menos esse provérbio aqui que Jesus está dizendo porque a vocês é dado conhecer aos mistérios mas aqueles não do versículo 12 ele diz assim pois quem tem mais será dado e terá em abundância mas o que não tem até o que tem lhe será tirado o que Jesus está querendo dizer é que tem um provérbio que é natural quanto mais você busca mais você se aproxima mais você vai adquirir quanto mais você se afasta mais você vai se afastar e o que se aproxima terá mais e crescerá mais e o que não se aproxima não terá e até o que pensa ter não vai ter mais a proximidade ela produz crescente conhecimento da revelação de Jesus a proximidade a nossa devoção que significa orar e ler a palavra se apropriar da palavra todos os dias ela produz mais conhecimento do caráter de Jesus e quem se aproxima cada vez vai ter mais quanto mais você cavar quanto mais você se aproximar quanto mais você buscar mais você vai ter e o contrário também é verdade quanto mais você se distanciar quanto mais você se afastar da palavra de Deus no seu dia a dia mais você menos você terá e até o que você tem você pode perder é isso que Jesus está dizendo aqui sobre a sua palavra a distância produzirá uma ignorância ainda maior da palavra de Deus no versículo 13 é bem interessante que Jesus ele diz por isso falo por meio de parábolas ele explica agora porque a mensagem de Jesus assim como a mensagem de Isaías preste atenção que Jesus agora vai citar Isaías o profeta a mensagem de Jesus assim como a mensagem de Isaías evidenciaria qual era o coração das pessoas em relação a sua palavra percebe por que que Jesus contou a parábola do semeador antes porque ele diz assim algumas algumas dessas palavras minhas caíram em solo tal e as que caíram em solo tal elas fizeram isso as que caíram em solo tal elas fizeram isso aconteceu isso as que caíram assim aconteceu isso mas a que caiu em boa terra produziu frutos 100 por 1 muito fruto muita transformação muita vida muito caráter de Jesus mas veja é quando se ouve a palavra de Deus que o nosso coração evidencia qual tipo de solo ele é a mensagem de Jesus estava evidenciando os corações das pessoas a mensagem que Isaías recebeu foi uma mensagem muito difícil porque Isaías teve um um contato com a glória de Deus segundo a narração de Isaías capítulo 1 ele viu lá no ano que morreu o rei Urias né os Ias esqueci o nome do rei é alguma coisa assim com U Urias da morte do rei Uzias eu acho ele viu o senhor assentado sobre um alto e sublime trono e aí então ele se reconhece pecador então um anjo vai um serafim pega uma brasa do altar de onde estava Deus e toca na boca de Isaías a partir desse momento Isaías recebe uma habilitação para falar das coisas santas é mais ou menos isso ele se sente purificado ele é purificado por meio daquele fogo daquela brasa e então ele diz a frase mais linda missionária de toda a escritura que o senhor na verdade é uma resposta ao clamor do senhor porque logo depois desse processo o senhor clama naquele momento e diz a quem enviarei quem há de ir por nós é outra é outra menção da trindade santa né quer dizer é uma menção quem há de ir por nós por que por nós é porque a relação do verbo ali era uma relação de um verbo plural era a própria trindade se manifestando ali como um todo Deus pai Deus filho Deus espírito santo se movendo naquele momento e então Isaías responde o que que ele responde irmãos eis-me aqui envia-me a mim isso é muito lindo quando você levanta a mão e diz eis-me aqui envia-me a mim significa que você conseguiu identificar o clamor das palavras da trindade mas só que Isaías não sabia o que que estava pela frente meus irmãos logo no versículo da sequência que nós lemos Deus diz assim fale a este povo que ouvindo eles não ouvirão e vendo não perceberão a sua palavra vai tornar o coração deste povo insensível porque eles não me querem eles só querem o que eu tenho para dar eles só querem a si mesmos este povo é orgulhoso este povo é egoísta eles só pensam em si mesmos eles não querem ouvir de mim eu sou trindade eu sou Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo eu sou uma comunidade eu não existo em mim mesmo eu vivo para o Filho e para o Espírito assim como o Filho vive para o Pai e para o Espírito assim como o Espírito vive para o Filho e para o Pai portanto a devoção meus irmãos negligenciada afeta a missão de Deus quanto menos nós formos devotos ao Senhor prostrados ao ouvir a sua palavra estar próximos a sua presença menos eis-me aqui se bradarão compreenderam? Deus quer se revelar mas Ele só pode se revelar a quem de fato quer conhecê-lo de perto portanto no versículo 13 Ele diz Ele dá uma sequência algo é que é importante pontuar aqui é que é a importância da palavra em nossa vida é a importância de ouvir a voz de Deus de ouvir a palavra de Deus de ouvir ver a palavra de Deus sentir a palavra de Deus se você conhece os mistérios e a revelação é porque você está perto se você não está perto de Jesus o entendimento da palavra de Jesus evidencia a nossa proximidade e eu sinto irmãos porque eu vejo muitas pessoas que não compreendem a palavra de Deus elas querem usar apenas a palavra de Deus para os seus próprios interesses elas querem uma chave mágica para enriquecer aonde está aquele versículo da oração de Jabez aonde está aquele versículo que diz que eu vou prosperar aonde está aquela sequência mágica que vai curar a minha ferida aonde está aquela oração daquele profeta que vai resolver definitivamente os meus problemas Deus não se deixa usar os mistérios a revelação é para aqueles que querem estar perto de Jesus e então Jesus começa a explicar a parte 2 mas ele cita o texto do profeta Isaías aqui em Mateus e ele cita dessa maneira foi escrito por Mateus ouvindo versículo 14 assim neles neles quem? nessas pessoas que não querem ficar perto de Jesus se cumpre as profecias de Isaías ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão porque o coração deste povo está endurecido ouviram com os ouvidos tapados e fecharam seus olhos fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos ouçam com os ouvidos entendam com o coração se convertam e é bem interessante que ao citar o texto da escritura de Isaías Jesus coloca a preposição mim e sejam por mim curados isso está em todos os versículos que essa palavra é citada é como se Jesus estivesse reescrevendo Isaías é muito interessante aqui o que está acontecendo porque essa preposição não está no texto original de Isaías e quando Jesus cita Isaías ele ele conclui essa citação de Isaías dizendo e sejam por mim curados Jesus está aqui atestando a sua autoridade de que ele é a própria palavra de fato novamente é mais um sinal de que é ele que é a própria palavra que traz a cura e a conversão mas vejam vamos olhar com calma esses processos aqui Jesus assim como Isaías ele aponta um processo e é aqui que nós aprendemos a retomar a nossa devoção diante de Jesus nos versículos 14 e 15 é bem interessante que Jesus apresenta uma sequência assim como Isaías também apresenta uma sequência e eu queria que vocês gravassem essa sequência inicial há uma sequência inicial e uma sequência final e é como se fosse um jogo de palavras e na verdade essas palavras estão muito correlatas no hebraico e no grego a gente não percebe muito essa articulação das palavras aqui mas eu queria que vocês reparassem na seguinte sequência primeiro ouvindo vocês ouvirão então primeiro ele fala assim ele menciona os ouvidos diga assim comigo ouvidos segundo ele menciona os olhos vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão então ele diz vendo ele diz os olhos eu queria que você falasse assim olhos beleza torne versículo e a terceira sequência porque o coração deste povo está endurecido na palavra de Isaías está torne o coração deste povo endurecido e ele diz no versículo 15 Jesus citando diz porque o coração deste povo está endurecido diga coração depois ele coloca dizendo novamente ele repete essa estrutura ele diz ouviram com os ouvidos tapados fecharam os olhos para acontecer que até aí até esse momento ele faz esse jogo de palavras depois ele inverte essa sequência para acontecer que ele apresenta uma nova uma nova sequência vejam com os olhos ouçam com o coração ouçam com os ouvidos entendam com o coração bom essa é a sequência da devoção ver com os olhos ouvir com os ouvidos entender com o coração diga isso para o irmão que está do seu lado eu não costumo fazer isso mas é importante hoje veja com os olhos ouça com os ouvidos entenda com o coração muito bem é é importante que a gente destaque aqui que tanto Isaías como Jesus apontam para questões da medicina tá é muito interessante que ouvidos tapados e as palavras depois vou dizer para vocês o que significam no original mas é é como se Jesus estivesse se apontando para algo difícil por exemplo aqui quem tem problema de visão aqui levanta a mão que os óculos eu tenho né eu não enxergo direito os irmãos né então mas a medicina hoje é diferente é muito avançada né então se tem algum problema de olho você né até transplante você consegue fazer e eu vi muitas pessoas resolverem coisas impossíveis de se resolver na medicina avançada de hoje naquela época não tinha isso então uma pessoa cega era uma pessoa com muita dificuldade né e isso representava não só assim como a lepra por exemplo nós aprendemos aqui alguns domingos atrás ela representava uma maldição né tinha mais do que uma doença a cegueira a surdez eram 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 sinais muito complexos para aquelas pessoas naquela época então uma pessoa cega naquela época é muito difícil de viver uma pessoa surda também eles eram considerados praticamente amaldiçoados por Deus hoje você não tem esse processo mas era muito difícil de viver nessas condições ou seja há muito significado profundo aqui é como se Jesus estivesse falando assim ouçam as minhas palavras com a própria vida de vocês como se a vida de vocês dependesse disso e como nós tratamos a palavra de Deus como é que nós tratamos a devoção no nosso dia a dia será que nós consideramos algo terrível não ver a palavra de Deus talvez para nós brasileiros não ver a palavra de Deus eu vou dizer que depois o que significa isso não seja algo tão tão terrível mas vamos fazer a seguinte imaginação imagina que hoje à noite aqui entrasse aqui o governo uma polícia aqui e roubasse todas todas as suas bíblias e fosse na sua casa pegasse seu celular deletasse todos os aplicativos de bíblia e você não tivesse mais acesso à bíblia se imagine nessa situação você não tem mais acesso à escritura você não tem mais acesso à palavra de Deus a gente só dá valor quando a gente perde é mais ou menos assim será que Deus vai precisar tirar a palavra de nós para encontrarmos valor nas suas palavras será que vamos precisar ser sermos obrigados a não podermos ter o acesso à palavra de Deus para valorizarmos ela como ela deve ser valorizada há um pastor chinês que orou 16 anos para que porções do livro de João chegassem até até ele e eu fui agraciado de conhecer a pessoa que conheceu esse pastor antes de falecer e teve um tempo com ele e transmitiu algumas histórias desse homem que foi o primeiro chinês a escrever na época da cortina de ferro onde a China era um país completamente fechado para o evangelho para a palavra de Deus por que tanto medo da palavra de Deus é porque isso aqui é um livro vivo ele muda corações mas ele conseguiu completar e em 16 anos ele escreveu o livro de João porque chegavam para ele frações do livro e durante esses 16 anos ele pastoreou a igreja chinesa da qual ele era responsável com apenas o livro de João e eu vi o livro de João escrito a mão desse homem era muito bonito e quando você olhava para as páginas tinham algumas borradas porque ao escrever ele também se emocionava e deixava algumas lágrimas pingar nessas páginas e ele precisava enxugar e escrever de novo e o livro é todo borrado nós temos perdido esse tesouro com ele nas nossas mãos para entendermos meus irmãos a nossa relação com a palavra com a oração com a devoção nós precisamos entender essa interação entre os verbos e eu vou terminando aqui se possível entre esses três verbos que são apresentados aqui nesse texto de João ou perdão nesse texto de Mateus que é o verbo ouvir ver e sentir eu dei o nome de sentir porque a gente entende é com coração não dá para traduzir literalmente por sentir mas eu gosto de trazer a insensibilidade o contrário de insensibilidade é você ser sensível é você sentir então quando nós falamos de devoção nós estamos falando de três pontos nós estamos falando de ver a palavra ouvir a palavra que significa entendê-la e sentir a palavra que significa aplicá-la estão comigo aqui ver é ver mesmo é contemplar ouvir é entender e sentir é aplicá-la é aplicá-la no nosso coração compreender e olha que interessante para ouvidos tapados a palavra tapado significa não de tapado de assim é tapado que a gente usa assim como xingamento né mas de fechado surdo mas a palavra original aqui aponta para ouvidos grandes pesados ricos poderosos eu fiquei sem entender o que significava isso de verdade eu comecei a falar assim senhor o que significa ouvidos pesados e eu fui lá no hebraico ver a palavra hebraica que fala desses ouvidos dessa surdez e a palavra em hebraico aponta para gordura e eu fui tentar entender o porquê que isso estava sendo manifesto ali é o entendimento daquelas pessoas era que o ouvido estava cheio de gordura sabe aquele sebo que fica no nosso ouvido eu usei tem que arrancar alguma coisinha cotonete não pode porque empurra tem que arrancar mas é tão gorduroso o nosso ouvido que ele fica fechado ele é tão rico ele é tão poderoso ele é tão orgulhoso gordura era sinal de riqueza naquela época esse ouvido é tão orgulhoso ele é tão cheio de si que ele não pode ele está fechado para a palavra de Deus a palavra de Deus não faz efeito nele quando vai para a vista a palavra grega aponta para algo muito interessante que é prazer satisfação olhos ouvidos orgulhosos e olhos cheios de desejo desejo por todo tipo de coisa menos a palavra de Deus são olhos que estão focados no prazer só prazer eu só enxergo a mim mesmo só aquilo que vai me beneficiar uma vista dessa não consegue ver a palavra de Deus e o coração insensível aponta para a insensibilidade também para a mesma palavra dos ouvidos mas no sentido de estar satisfeito o meu coração já está farto é por isso que nós perdemos a devoção meus irmãos porque os nossos ouvidos estão orgulhosos prepotentes as nossas vistas só enxergam a nós mesmos e os prazeres desta vida e isto faz com que o nosso coração se torne satisfeito nós estamos tão cheios de tanto conteúdo que a palavra de Deus já não significa muito para nós eu prefiro as lives no youtube e as coisas que eu vejo no instagram eu já estou tão cheio de rede social e de outros conteúdos que a palavra de Deus já não tem mais espaço a devoção já se tornou algo pesaroso eu tenho tanto a fazer eu tenho tanto a realizar um ouvido orgulhoso um olhar cheio de desejo dos prazeres torna o nosso coração insensível então o que torna o nosso coração cheio de insensibilidade a palavra de Jesus são ouvidos orgulhosos e olhos cheios de prazeres se Jesus é a palavra como é que está a nossa percepção do Senhor como nós vemos a Jesus nós vemos por meio das escrituras das santas palavras de Jesus como nós como nós compreendemos nós compreendemos por meio do estudo por meio da dedicação por meio do entendimento da busca por entendimento correto e como nós sentimos nós sentimos por meio da prática eu conheço muitas pessoas que conhecem muito as escrituras leem muito as escrituras entendem muito as escrituras mas não as praticam se você conhecer um livro um versículo um capítulo e praticar você conhece mais de bíblia do que esse homem a falta de uma dessas etapas provoca estragos terríveis no nosso relacionamento com Jesus e aí encerrando por que eu estou falando tudo isso porque a consequência o resultado de vermos a palavra entendermos a palavra e praticarmos a palavra é conversão ela muda o nosso coração a palavra que é o próprio Jesus muda mudam as direções do nosso coração as consequências de não ver de não entender e de não aplicar a palavra são desastrosas elas não promovem conversão e algumas pessoas eu não sei vocês mas muitas pessoas têm buscado a nossa comunidade porque estão feridas porque estão quebradas precisam de cura precisam de libertação mas eu quero dizer uma grande verdade que está nesse texto aqui a cura não vem antes da conversão o próprio senhor usando o texto de Isaías disse assim porque o coração deste povo está endurecido ouviram com os ouvidos orgulhosos e fecharam os olhos desejosos prazerosos para acontecer que não vejam com os olhos perdão que vejam para acontecer que vejam com os olhos ouçam com os ouvidos entendam com o coração que é a prática se convertam e sejam por mim curados gente a cura não vem antes de ver nem antes de ouvir nem antes de pôr em prática a palavra de Deus porque só esses três processos é que promovem conversão no nosso coração você pode ler a Bíblia você pode compreender a Bíblia mas se você não aplicou você não vai senti-la isso não promove conversão você pode entender alguma coisa da Bíblia e praticar mas se você não contempla você não está próximo de Jesus você não entende e você não consegue entender se você não viu você não consegue entender se você não se você perdeu alguma coisa desse processo se você não está fazendo alguma coisa desse processo você se perde nesse meio e a conversão não vem e se a conversão não vem se Deus não mudar o seu coração não vem cura também e é isso que nós estamos vivendo meus irmãos nós queremos cura antes de mudar o nosso coração nós queremos que Deus resolva os nossos conflitos antes que o nosso coração seja mudado pela palavra de Deus Deus primeiro quer mudar o seu coração e depois Ele vai curar o seu coração a cura não vem antes em que você se relaciona profundamente com Jesus por meio da sua palavra em devoção converta o seu coração porque quando você converte o seu coração é que a cura vem a conversão não vem antes de ver ouvir e sentir a palavra a cura não vem antes da conversão nenhum outro pode nos curar a não ser Jesus Ele disse isso nesse texto sejam por mim curados é o próprio Senhor que quer curar é a própria palavra que quer curar mas ela tem um processo ela está te convidando para um processo esse processo chama-se devoção e esse processo exige ver a palavra o que é ver a palavra? meus irmãos se você sai da sua casa para trabalhar sem se expor a essas palavras você não a viu se você não lê a Bíblia você não vê a palavra é simples assim ah, mas então o que é ouvir a palavra? ouvir a palavra é ser é estudar a palavra é entender os seus significados é buscar a compreensão correta que ela tem se você não viu você não vai entender então se você não entender você não pode praticar entende? se você não praticar você não se converte se você não se converte a cura não te alcança é simples assim o convite nessa noite para mim para você é que nós voltemos os nossos olhos para as escrituras a leitura contínua progressiva diária em devoção em proximidade com o Senhor nós precisamos ler esse livro este livro contém e é as palavras de Jesus este livro a Bíblia Sagrada é o próprio Jesus Ele é a revelação de Jesus a Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 1 por muitas maneiras Deus falou através dos profetas mas hoje Deus fala por meio do Filho e só tem duas maneiras de Deus falar por meio do Filho é através das escrituras e da comunhão é através de ler ver a palavra é ler ler, reler ler, reler até que essas palavras penetrem os seus corações mas só ver também não adianta você precisa buscar o significado correto aquilo que aqueles primeiros leitores entenderam e como você pode aplicar na sua realidade você pode entender muito da escritura mas se você não aplicar no seu dia a dia você não vai se converter e o Senhor está chamando a gente para esse processo de devoção o processo de contemplar a Jesus por meio das escrituras de entender as suas palavras por meio de um estudo dirigido e aplicado incessante da palavra de Deus e a praticar se ela está dizendo amem uns aos outros como eu vos amei se na minha vida não se vê amor prático eu não estou compreendendo eu não estou vendo e eu não estou aplicando essas palavras aqui se eu não estou fazendo isso significa que eu estou longe de Jesus nós precisamos nos aproximar da palavra de Deus em devoção profunda assim como Maria estava aos pés de Jesus porque senão nós vamos estar entre aqueles que tem os corações endurecidos e nada vamos entender da palavra de Deus porque o Senhor vai falar por meio de parábolas e é só aos pés dele que os mistérios são revelados e eu queria muito irmãos eu sei que nós estamos aqui com o horário um pouco avançado mas eu gostaria muito que você hoje eu não quero fazer um apelo mirabolante mas eu quero eu quero contar uma última história que fala muito ao meu coração além da história desse pastor chinês tem muitas outras histórias que eu conheci de perto vi de perto mas essa é uma história que mexe muito com o meu coração e eu gostaria de contá-la como eu disse alguns lugares não existe a Bíblia não existe a tradução da escritura na língua em mais de 3 mil línguas não existe uma porção da palavra de Deus completa que possa abençoar assim como nós temos a palavra para ler meditar e pensar isso fere profundamente meu coração que toda vez que eu abro essa palavra aqui eu sei que tem alguma pessoa nesse mundo que não tem o acesso a essa palavra e se ela não tem o acesso a essa palavra ela não vai ter o acesso a Jesus e um missionário que eu admiro demais chama Ronaldo Lidório eu admiro demais esse missionário muito muito abençoado tem abençoado muito missões como um todo no Brasil e no mundo ele foi missionário entre os concombas é uma tribo não alcançada na África e ele passou muitos anos mais de 10 anos traduzindo o novo testamento para aquela língua e eu li num livro dele depois eu não lembro qual que está mas se eu não me engano eu já indiquei esse livro aqui chama Restaurando o Ardor Missionário é da editora Betânia se eu não me engano ou não CPAD CPAD Casa Publicadora Assembleia de Deus e eu quero indicar para você da internet para você que está aqui meus irmãos esse livro parece que tem essa história não me lembro exatamente onde que está em qual capítulo mas ela fala que eles concluíram depois de 10 anos trabalhando nessa tribo vivendo entre eles aprendendo a língua escrevendo a língua eles conseguiram traduzir o novo testamento que são as palavras dos discípulos de Jesus que revelam Jesus a nós a toda a humanidade aqueles que a encontram nós só somos igreja nós só chegamos até aqui porque alguém traduziu esse livro por português você só vive o que você vive com o Senhor porque a palavra foi traduzida na minha e na sua língua e eles traduziram exterminaram e fizeram o primeiro exemplar dessa Bíblia e foi muito bonito diz que eles fizeram um culto de agradecimento eles reuniram todas as tribos mais de duas mil pessoas reunidas ali que foram alcançadas por meio dessa palavra e eles fizeram uma cerimônia e a esposa dele segundo a história ia entrar com essa palavra eles pegaram aquele primeiro novo testamento na sua língua na língua daquele povo daquela nação e eles promoveram aquela entrada e ela ia entrar carregando a Bíblia e eles chamaram todos os presbíteros aqueles homens que tinham se convertido primeiro depois desses dez anos eles já tinham aberto muitas igrejas por meio da pregação da palavra do evangelho de Jesus chamaram os pastores mas eles deram o novo testamento para o primeiro convertido naquela tribo eu não me recordo o nome dele e a esposa do pastor deu para ele ele foi entrando assim ele era para entrar assim no meio no corredor e quando ele deu o primeiro passo isso não estava combinado todos aqueles homens mais de de vinte pastores presbíteros que foram alcançados eles saíram de onde eles estavam e se posicionaram ao redor daquele homem acho que era Mebá ele estava segurando a Bíblia e eles seguravam eles se posicionavam assim como como alguém que se posiciona assim se acontecer qualquer coisa eu seguro e aquele homem em prantos o Mebá entrou com as escrituras sagradas assim o novo testamento naquele corredor enorme daquela igreja e aqueles homens assim como se do lado como se se fosse cair eu seguro e o Ronaldo menciona que a esposa dele disse assim Ronaldo eles recebem a palavra de Deus como se fosse o maior tesouro que eles já possuíram na vida como quem diz que se cair eu seguro e ela disse a ele ele disse e nós como nós temos valorizado a devoção a escritura e ao Senhor Jesus nos nossos dias como nós temos transferido isso aos nossos filhos meus irmãos se eu vejo dificuldade em mim que dirá nos nossos filhos eu queria orar por você por mim para que nós retomemos o caminho e encontremos esse tesouro perdido da devoção de estarmos aos pés de Jesus então cuidado com o ativismo procure estar aos pés de Jesus valorize o seu tempo de leitura das escrituras porque nesse tempo você está vendo Jesus você está possivelmente compreendendo Jesus para que você possa aplicar Jesus no seu dia a dia e eu não sei vocês mas o meu sentimento é de arrependimento quando eu olho para o jeito que eu trato a escritura quando eu olho para a relação de tempo que eu dou para Jesus aos pés de Jesus eu queria muito assim o que eu quero fazer é me ajoelhar e me arrepender e dizer Senhor eu preciso demais voltar ao caminho da devoção eu não sei vocês mas eu preciso eu queria convidar você que tem sentido isso que você abandonou esse lugar é isso que o Senhor falou no meu coração você abandonou o lugar da devoção você não tem mais um um aos pés de Jesus olhando a sua palavra ali com cuidado contemplando a escritura contemplando Jesus eu queria que você se arrependesse e voltasse a esse lugar voltasse a esta prática da devoção sem devoção sem sem a relação com Jesus diariamente nós vamos morrer meus irmãos feche os seus olhos se você quiser se ajoelhar se ajoelhe mas tenha um tempo diante de Jesus agora e fale com Ele o que você precisa voltar ao caminho da devoção no versículo 16 Jesus diz assim olha vocês são bem aventurados porque vocês estão me vendo e nós queremos te ver Jesus nós queremos abandonar os nossos ouvidos orgulhosos Senhor cheios de outros conteúdos os nossos olhos buscam por prazer Senhor por entretenimento Senhor mas nós queremos é enxergá-lo Senhor enxergá-lo na escritura e nós queremos estar aos teus pés Senhor em devoção nós perdemos a devoção Senhor nós temos perdido este tesouro de estar aos teus pés contemplar a sua palavra ver ouvir e praticá-la Senhor por isso por isso Senhor nos ajuda Senhor nos ajuda Senhor nos ajuda a dizer não nos ajuda Senhor a nos afastarmos Senhor de conteúdos e daquilo que os nossos olhos estão vendo que não é o Senhor em nome em nome de Jesus Senhor nós queremos voltar a este lugar de contemplação a este lugar Senhor onde nós te vemos nós te enxergamos Senhor onde nós entendemos as tuas palavras Senhor e onde nós praticamos as tuas palavras Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus